O UniAtenas promoveu mais uma edição da Jornada Temática, onde os alunos tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em assuntos de grande importância referentes a cada curso. Através de uma palestra geral transmitida pelo canal no YouTube do UniAtenas, os alunos tiveram a oportunidade de aprender mais sobre terapias alternativas na melhoria da qualidade de vida. O UniAtenas busca sempre métodos inovadores de ensino para levar aos seus acadêmicos uma maneira dinâmica de aprendizagem. Eu sou a Ana Jéssica, sou a atual coordenadora do curso de Psicologia e hoje nós estamos aqui diretamente do estúdio do UniAtenas para dar início à nossa Jornada Temática. A Jornada Temática abordou temas interessantes voltados ainda para os cursos de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Odontologia e Psicologia. Nossa palestra foi os aspectos inerentes das cirurgias de alta e baixa complexidade em odontologia e esse aspecto ele vem muito a calhar nesse momento que os alunos estão iniciando o curso, eles estão todos curiosos sobre vários assuntos da odontologia. Nossa, é muito importante pelo ponto de vista que na nossa área de Educação Física nós temos o treinamento de força e o treinamento aeróbico que sobressai visando resultados estéticos, visando resultados de performance. Isso veio agregar para os alunos, para a sua carreira profissional, para a sua vida acadêmica e futuramente carreira profissional. Então foi de suma relevância para eles. Nessa jornada nós estamos abordando sobre o veganismo e o vegetarianismo, que é uma onda que não para de crescer, visto que existem vários adeptos a esse estilo de vida. E a nutrição pode colaborar inteiramente, fornecendo todos os nutrientes. Através de palestras transmitidas através da plataforma Blackboard e ministradas por profissionais altamente qualificados. Na ocasião, os acadêmicos de medicina tiveram a oportunidade de aprender mais sobre como se destacar no mercado de trabalho através do currículo. E também acompanharam uma palestra com o tema Descomplicando a produção científica. A palestra tem dois objetivos e eu acho que isso é que trouxe a importância para ela. Que era justamente mostrar para os alunos essa visão mais leve de uma produção científica, mais tranquila. Porque é algo que muitas vezes quando é feito pela primeira vez gera medo, gera um receio pelo desconhecido. Cada vez se dá maior valor para um currículo médico multifacetário e principalmente um currículo médico de um acadêmico que teve uma produção científica, que produziu ali seu artigo, seu resumo. Esse conhecimento que foi repassado é para facilitar essa produção científica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.